E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, não tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, é dia da gente deixar o nosso Audi A7 só o cano. Isso mesmo, hoje é dia da gente deixar o nosso Audi A7 só o cano. Pra quem acompanha aqui o canal, tá ligado que esses dias atrás eu comprei um Audi A7 Turbo 3.0. O negócio é muito bruto, tá ligado? Tem um motor, assim, sensacional. O motor dele é V6, é um motor muito potente. E com muita potência, vem muito berro, não é mesmo? Até porque vocês já viram que minha xijotona tem um barulho, assim, espetacular. E hoje eu tô aqui pra gente fazer isso, pra gente deixar o Audi A7 só o cano. Mano, será que o barulho do Audi A7 vai ficar top igual tinha ficado da BMW? Ou será que vai ficar mais top ainda? Eu acho que vai ficar mais top ainda, hein, porque o Audi é V6 e a BMW não era. E o Audi também tem muito mais cavalo que a BMW. Meu Audi é lindo, mano, e além de tudo tem um motor, assim, foda-o, elástico. E hoje eu tô aqui na Team Service, vou pedir uma ajuda aqui pra um amigo meu, que ele tem essa oficina, o Denis. E eu falei, Denis, eu quero serrar meu escape. Falei, mas Mike, você é louco? Você vai serrar o escape? Como assim? Falei, mano, eu quero deixar o meu Audi com escape só o cano. Quero fazer o negócio berrar demais. Falei, mas é que vai dar merda? Eu falei, vai dar merda não. Ele falou, beleza, então não vai dar merda. Vamos serrar esse escape. E é pra isso que eu tô aqui hoje. Ó, se liga aí o jeito que tá o ronco do meu carro com escape original. Tá desse jeito. Vocês viram? Tá tranquilinho, tá ligado? Tá um barulho, assim, meio forte, né, um barulho meio esportivo. Porque o carro é esportivo, porém, tá muito silencioso ainda. Eu acho que dá pra fazer mais barulho do que isso. Então, vamos começar aqui a deixar o Audi A7 só o cano. Porque, mano, eu quero ver esse carro berrando muito, muito, muito. Tô ansioso pra ver o jeito que vai ficar. Sério, tô muito ansioso. Então, se vocês já gostaram da ideia, já sabe, ó. Vamos deixar o like no vídeo, que é muito importante. E também, pra quem não tem esse boné do canal, essa camiseta aqui, ó. Vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Que você vai tá me ajudando demais. Beleza? Bom, agora, vamos começar aqui, então, a deixar o Audi A7 só o cano, moleque. Aí, rapaziada. Depois de tudo isso, olha o que virou o escape. Só o cano, mano. Tá parecendo o escape da XJ6. É sério, tá parecendo o escape da XJ. E a gente ainda não deu nenhuma ligadinha. Vamos ligar agora, que agora chegou o momento da gente ver. Meu Deus do céu, chegou o momento, hein, galera. Audi tá descendo aqui, ó, do elevador Zation. Rapaz do céu. E aí, meu querido? E aí, então? Você acha que o negócio ali vai berrar muito ou não? Ficou chique, ficou chique. Ficou só o cano ali. Você viu? Ficou parecendo o escape da XJ. Vai ficar grave. Tá saindo tudo de lado. Ai, meu Deus do céu, galera. Ele vai dar uma ligadinha ali. Quer saber? Vou virar a câmera pra minha cara, meu filho. Porque... Olha o jeito que ficou. Mas só na lenta já tá o do ronco. Não é hora que acelerar isso aí. Rapaz. Rapaz do céu. Olha o jeito que... Olha. Isso aí é louco, tio. Caramba, mano. Mano do céu. Tá muito mal com o ronco. Amigo. Nossa senhora. Mano, ficou muito zíper, velho. Mano, o barulho ficou... Achei que não ia ficar assim, não. Mas ficou top. Então, na hora que ele ligou, o barulho na lenta, eu falei, ah, vai ficar mais de boa, né? Mais de boa. Não, olha só. Na hora que assim. Ó. Hã? Não, ficou top. Ficou legal. Andando ficar mais massa. Vamos dar uma volta aí como ficou? Vamos. Rapaz do céu. Eu vou dar uma volta. O Denis vai junto comigo. A gente sentiu o drama aqui, tá ligado? Vamos ver o jeito que vai roncar esse negócio. Não sei. Roncar é diferente, tenho certeza. Ai, ai, ai. Denis do céu. O barulho ficou muito zica, velho. Ficou top demais. Hã? Ficou top demais. Vamos baixar aqui a telinha. Será que vai roncar, Denis? Vamos ver. Vamos ver. Estrala ainda. Nossa senhora, mano. Caramba. Quanto tá com ronco igual de carro de corrida, velho. Caramba, velho. A banda vai com a cara. Quanto tá parecendo um carro de corrida mesmo o negócio, velho. Vamos puxar aqui. Tá piga. Eu não achei que ia berrar desse jeito, mas nem a pau, nem a China, velho. Ele ronca, tá roncando muito, tá ligado? Galera do céu, o carro ficou com ronco que não é desse mundo, tá ligado? Eu vou testar aqui. Eu vou dar uma volta aqui na rua. Pra ver o jeito que vai ser eu dirigindo, né? Porque, mano, tô em choque, velho. Tô em choque, é sério. Eu não achei que o barulho ia ficar tão esportivo assim. Tão com cara assim de carro esportivo mesmo, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Eu não achei que isso tá ligado. Rapaz do céu Mano do céu, que ronco é esse, velho Que ronco é esse Eu vou fazer o seguinte Vamos lá pra casa, que eu quero pegar uma GoPro Vamos colocar no capacete, que ainda vai dar uma volta Vamos dar uma volta, porque, mano, ficou muito top Muito Cheguei aqui em casa, as coisas não estão normal O cachorro está nadando na piscina sozinho, mano Você não tem vergonha na cara, não, Jack? Eu deixei você nadar? E se você se afoga, Jack? Hã? 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 Cara de pau Ih, vai nadar de novo Meu Deus, olha lá Esse pode, gente É normal assim não Mas enfim, né Bom, galera Caranga Ó Cê é louco, hein Vou mostrar pra vocês aí, que vai ficar Mano do céu Mano do céu Olha o ronco desse carro, tio Olha o jeito que tá roncando, mano Nossa, tá ronco bonito, galera Mano do céu Esse ronco não é normal não, tio Tá muito esportivão o ronco, tá ligado? Tá de outro mundo o ronco do carro, galera Esticadinha, porque vocês vêm sentir o drama O tiozão ali já viu esticando Já ficou em choque Falou, nossa senhora Tá muito alto, louco O carro ficou muito chave, mano É sério Tá muito chavoso, né Gloss, tio Olha isso Cê é louco Mano, eu não achei que o carro ia ficar com um ronco bonito desse jeito É sério Eu juro por tudo, galera Juro pra vocês De coração mesmo Que eu não achei que ia ficar com um ronco bonito desse jeito Olha o ronco disso, mano Uhul Mano, ficou muito top, velho Tá muito top, mano Tá muito top, hein, tio Olha aí Tá um ronco tipo brabo mesmo, né O bagulho tá brabo Não tá qualquer ronco, não Tá brabo O bagulho tá zica, tio Ó Cê é louco, mano Cê é doido Ficou muito top, tio Cê é muito louco, mano O ronco do carro Cê Vai dar a chama naquela reduzida Ó Ó a reduzida O bagulho tá reduzida, mano Detalhe, não tem quem não olha na rua, mano Não tem quem não olha Porque o ronco do bagulho tá animal Vou fechar essa telinha aqui, ó Eu gosto de fechar essa telinha aqui O ronco do carro tá animal, tio Não tá descendo Olha aí Vamos dar um ramo reto aqui E aí Dá um barulho muito bonito, mano Dá um barulho muito bonito Só uma coisa que talvez eu não curta muito Que eu não, acho que na verdade eu não curto muito Nesse estralão que dá Tô achando que dá um estralo muito De ser um estralo mais Mais seco, né Mas Pou, pou, pou Tá ligado? Tipo Tipo da S1000 Dá um estralo aí Pá, pá 101000 não 101000 Pá, pô, pô Entendeu? Cês tão me entendendo? Vamos ver, ó Ó Galera, ficou muito bonito o barulho do carro, mano Ficou muito bonito Ó a reduzida Isso é louco, tiozão Olha Mas aqui você chega na porta balada Quero ver a mina não entrar O carro já é bonito Mas ainda que esse barulho, mano O A5 não ficou com barulho bonito desse jeito Nem aqui, nem na China E a Z4 também não Nem a pau Não ficou Não ficou Mas nem aqui, nem na China Ó O barulho da reduzida é o mais lindo Vamos ver Retorno a primeirinha Três Nossa Muito louco, ó Ó Você é louco Não faz assim que não voltar pra casa Eu tô emocionado, velho Tá muito louco, mano Mano, tá de cara com o barulho do carro, velho Tá muito alto, tá ligado Um ronco esportivão mesmo, tá ligado Um ronco zica Eu vou tentar fazer o seguinte Como? E eu cheguei aqui em casa agora O pessoal não tá aqui Eu vou tentar fazer um vídeo Da reação dos meus amigos andando no carro Porque, mano Tá um negócio assim Que não é desse mundo, tá ligado Sério Não tá normal Eu quero que vocês comentem aí abaixo A opinião de vocês O que vocês acharam, tá ligado Porque, mano Eu achei animal Eu achei foda demais Não tem como não falar que o negócio ficou foda Porque ficou muito Bom, galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau